Olá, muito bom dia os ouvintes da Rádio Cultura e hoje acontece no domingo mais uma etapa da edição de Corrida em Rua aqui do Varela. Mente hoje corrida da melhoridade e também com o clima de alimento para ajudar o SOS. Aqui do meu lado está o Márcio, o Mente de Prodentópolis, o vencedor da corrida. Márcio, gostaria que você falasse para o nosso ouvinte sobre esse trajeto de sete quilômetros. Como foi? Mente como que estava? Sete quilômetros e hoje você chegou em primeiro lugar representando a cidade de Prodentópolis. É sim, um percurso muito bom, bastante top, sou um atleta mais forte nos top. Percurso bom, só que sim, foi puxado.